Música Frio, fio, fio Todo mundo de blusa hoje Olha, tudo agasalhadinho Tudo agasalhadinho Três graus hoje em São José? Três de manhã Em Campos? Menos um e meio Que bom, né? Tarde de quarta-feira Geladinha gostosa Ensolarada dia três de junho Falando nisso Tá só chegando Mais uma vez pra bater papo O pessoal de casa Brincar Frio é bom pra isso Frio tá bom pra ficar na cobertinha Estimulós É sim Bom demais Chocolate, pipoquinha Agora quarta-feira Tá ensolarada aqui em São José dos Campos O sol tá aí, né? Belezura Bom demais Pra trazer o nosso momento cultural E hoje Pedro Mariano Cadê o nosso momento cultural? Aliás Hoje é dia do mundial Do administrador Dia do servente de cartório Servente de cartório Muito bem Hoje é louco, hein? E é dia de você ficar por dentro do mundo das celebridades Olha, não perca tempo Pegue o seu celular E envie um SMS com a palavra fofoca Para o número 48069 Você vai receber todos os dias Notícias de tudo que rola com os famosos Usando as sonoras Pois é, que mais, que mais Olha, você vai baixar vídeos Músicas Imagens do seu cantor Da sua atriz Sua ator preferida E tem mais Toda semana você ganha um Wallpaper ou um ringtone Exclusivo Você não perca tempo Fique por dentro das últimas As celebridades Com o seu celular Fofoca 48069 Bem legal E não se esqueça que tem Festa Junina da Nativa Confere aí